Amigos, a final do Mundial de Clube está chegando e temos City e Fluminense nessa grande final e confesso, eu não quero perder essa partida por nada. Vamos fazer uma simulação então dessa final. Se liga aqui, estou usando o mod no UFC 24, que tem os times brasileiros. Se liga na classificação do City, 83 de ataque, 83 de meio campo e 83 de defesa. Já pelo lado do Fluminense, 77 de ataque, 75 de meio campo e 75 de defesa. O City é 5 estrelas completinhas, o Fluminense é 4 estrelas completas. Tem uma estrela a menos que o poderoso City do Guardiola. Enquanto os jogadores se aquecem para a nossa simulação, comenta aí quem você acha que vai ganhar, para quem você está torcendo. Confesso que eu acho que vai dar Manchester City, mas vai que o Fluminense arrume alguma coisa, né? O City tem um time muito bom, o Diniz faz um trabalho sensacional no Fluminense, é verdade, o Fluminense tem um time legal, mas o City é outra pegada, né? Enfim, tudo pode acontecer na hora que a bola rolar. Então vamos lá, vai começar a nossa simulação e o City vai sair com ela. Já está valendo. O Greenwich já vai tocando a bola aí, chegando o Bernardo Silva, olha só o Manchester City já querendo assustar, torcida do Fluminense lá com o bandeirão. Os caras viajaram para longe, né? Para prestigiar o time na final. E cara, é engraçado, né? Que essa semana está rolando várias discussões. Espera aí, olha o City chegando. Álvares Fábio já fazendo a milagre. Fábio que é um monstro, né gente? 43 anos, o cara pegando muita bola. Mas várias discussões aí nos programas esportivos estão rolando, né? E o pessoal fazendo comparação entre o time do City e o Fluminense, está engraçado demais isso. Olha o City chegando, Greenwich tocou errado. Por enquanto, o City amassando o Fluminense nesse início, todo para cima. O Fluminense só na retranca, na defesa. E eu estou bem curioso para saber como isso vai ser na vida real, né? Porque, mano, o time do Diniz gosta de ter a bola para jogar, né? E vai para cima. A mesma coisa, o time do Guardiola. Só quero ver como que vai ser isso. Ó, vai chegando de novo o City. Greenwich aqui. Os caras tocam a bola. O Fluminense faz uma boa retranca ali. Os caras não conseguem ter um espacinho para tentar uma finalização. Está parecendo até um pouco... Está parecendo um pouco o jogo do City contra o time japonês lá, né? O Batite tem outro lado. Será que ele toca? Boa Martinelli foi nada, mano. Foi nada. A juíza parou. Mas não foi nada, hein? E agora tem uma chance de ouro aqui o jogador do City. Está meio longe, na real. Olha a batida! Que isso, Álvares do céu! Ele tentou, né? Ele tentou. Olha a batida colocada. Passa pela barreira. O Fábio só fica de olho. E outra boa notícia para o Fluminense nessa grande final é que o City não vai ter o Haaland e o De Bruyne, né? Baita reforço aí para o Fluminense, na moral mesmo. Mas aqui vai dando o City o tempo todo, mano. Tentou, não deu. Agora o contra-ataque também não deu. Foden. Foden carrega. Foden tenta a finta. Boa, Fluminense. Vamos contra-ataque, então. Será que o Fluminense consegue? Não conseguiu sair. Olha o City já faz a pressão alta. Boa, Álias. Álias joga muito, mano. Ganso. Boa saída do Fluminense no toque de bola. Bonito como na vida real. Olha isso! Samuel Xavier. Segura. Ai, Samuel. O que você vai fazer, cara? Vai, vai! Cruza, mano! Olha o cano! Martimeli! A primeira chegada. Olha o Diniz aí, ó. Professor Diniz só de olho. Agora vem o escanteio para o Fluminense. Cruzamento na área. Saiu fácil, Ederson. Um baita goleiro, inclusive, né? Caraca, parece que o Fluminense agora vai partir para cima aí, ó. O time avançado. O Vatite consegue escapar bem da marcação ali. Perigoso isso, hein? Álvares. Tocou bem. O Walker se atrapalhou todo. Ainda pegou a bola. Marcelo marcando o Walker ali. Impedido. Na verdade, o Juiz acaba o primeiro tempo. Olha, o City teve uma grande chance, né? Vamos olhar aqui os números. Três chutes para o gol, na verdade, do City, mas teve aquela que o Fábio defendeu. Já o Fluminense chegou uma vezinha ali no final do primeiro tempo. 73% de posse de bola para o City, 27% para o Fluminense. Vamos para o segundo tempo. Vamos ver se os professores vão mexer em alguma coisa. Acredito que não. Então, está rolando já o segundo tempo da partida entre Fluminense e City pela final do Mundial. Tem que acreditar, Flu. Tem que acreditar, cara. O Gilles chegou bem. Já roubou a bola. O City sente falta dos dois, né, mano? De Bruyne e Haaland. Qual time não sentiria também, né? Convenhamos. Os caras são brabos demais. Vai passar ali. Walker. Marcelo. Ih, Marcelo, não. Foden. Felipe Melo. Fala dele. Agora é a hora do Flu, ó. O problema é que o Walker é rápido. Ele marca bem, mano. Mas já toca a bola do Flu. Que bola do Felipe Melo. Olha a tabelinha saindo. Que isso? Que isso? Quem é que vai? Quem é que vai? Arias pode fazer. Arias! Meu Deus do céu! O Arias faz 1x0 pro City, não. Pro Fluminense. Cara, a saída de jogo do Fluminense foi animal. Perfeita. Saiu tocando. Saiu na velocidade. O Fluminense... Eu tô sem acreditar mesmo, mano. Se isso acontecer na vida real mesmo, vai ser maluquice. O Fluminense sai na frente. 1x0. Que doideira, velho. Que doideira, mano. Na moral, hein. Eu tô sem acreditar ainda. Eu pensei que o City é... Mano, dá uma amassada aqui no jogo, tá? Eu nem falei pra vocês, mas acredito que vocês já notaram. Eu não estou controlando nenhum dos dois times, né? A CPU que tá fazendo o jogo aí todo. Mas eu pensei que o City era uma amassada. Mas nada. O Fluminense tá em pé. Tá jogando muito. Tá vencendo. E agora vem os caras. Aqui pode bater... Covatite Nino! E agora vem substituição, né? Matheus Nunes vai entrando. Vai saindo o Covatite. Guardiola desesperado. Não aparenta estar desesperado, mas a gente sabe que por dentro ele está. Aí, ó. Álvares. Matheus Nunes entrou agora. Fala do Felipe Melo. Que desarme, mano. Tá, maluco. Ó o Cano. Ganso, na verdade. Agora pro Cano. Keno. Pra cima do Walker. Marcelo. Muita habilidade aí. Rapaz, o Fluminense tá chegando bem demais. O que que o Marcelo vai aprontar esse canteio? E aí entrou o Kennedy, né? O grande jogador do Fluminense. Joga muito esse moleque, mano. No lugar do... Do Keno. André! Quase de cabeça. Aí o André, mano. A gente vai provavelmente aí pra um time bom na próxima temporada. Na próxima temporada, não, né? Quando abrir a próxima jornada de transferência, que é agora no início do ano. O meio da temporada da Europa, no caso. Olha o Álvares. Matheus Nunes. Tocou. A tabela vai saindo. Olha o chute. Fábio! Rapaz do céu. O Fábio fazendo partida gigante, mano. Gigante. E agora vem o Diogo Barbosa e sai o Martinelli. Escanteio, hein? Escanteio pro City. Finalzinho de jogo. Folding na área. Olha o André como subiu bem. Quem é? É o craque. É o Keno. Ganhou ali do Bernardo Silva. Aí o Walker vai chegar ali. Olha o Keno, hein? Segurou bem. Cara, que jogada do Keno pro Diogo Barbosa. Simana o Diogo Barbosa. Pode cruzar. Segura. Segura. Tocou atrás. O Fluminense tá bem demais. Olha essas trocas de passos. Cara, sensacional. Os caras incorporaram o estilo Diniz no jogo. Bizarro. Folding. Matheus Nunes. Boa. Isso. Não. Cuidado aí, André. Aguentou bem ali o André, hein? Vai acabar, hein? Meu Deus. Fábio do céu. Acaba o jogo. E o Fluminense é campeão mundial na nossa simulação. Cara, que doideira que aconteceu aqui, velho. Os jogadores aí se cumprimentando, conversando, né? Mas não tem a festa do título porque a gente tá simulando só um amistoso, mas... Cara, que doideira. O Arias. Vou até ver o gol de novo. A gente tem os melhores momentos, né? Julian Alvarez, então. Tem aqui registrado esse chute aí pra fora na cobrança de falta. Temos aqui John Arias fazendo o gol. Foi um baita golaço. Deixa eu ver se eu consigo voltar a jogada inteira. Só tem um passe aqui, mano. Passe no meio de primeira. E o Arias entra na ponta. O Akei tava avançado e ele chuta bem demais. Olha como ele chuta tirando do Ederson. E teve essa cabeçada do André também no cruzamento do Ganso, acredito eu. Quase, quase, quase. É isso. Vamos ver o que vai acontecer na vida real. Fiquei muito surpreso, mano. Muito surpreso mesmo com o que aconteceu aqui. E vocês? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.